Presidente, na mesma estrela que os nossos colegas vereadores estão falando, e também a gente está muito triste o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Com pessoas que não têm mais hospital, por causa da natureza, né? E a natureza ninguém brinca. Eu estava vendo uma matéria que aquele rio, né? Era igual ao nosso rio Amazonas, corrente. E hoje aquele rio foi atingido pelo povo, pelo ser humano. E hoje aconteceu, né? Que o rio quer passar e não tem espaço. E o Rio Grande do Sul está pagando esse preço. E também eu quero, também, aqui, parabenizar aqui a equipe do governo federal, que está em peso no Rio Grande do Sul. Os ministros, o presidente esteve lá ontem com as pessoas. Então, eu quero parabenizar todo o conjunto, todo o mundo de Jumar, que está envolvido lá. Mas também parabenizar o governo federal que tem compromisso com o povo brasileiro. Foi um estado que ele foi atacado, mas foi um estado que ele está dizendo assim, eu não quero saber quem votou, mim que não votou. Eu estou aqui do lado do povo. Então, eu quero parabenizar aqui a equipe do presidente da república, junto com o governador do Rio Grande do Sul. Isso aí que nós temos que fazer. Pagar o mal com o bem. Nós nunca podemos pagar o mal com o mal. Então, parabéns ao governo federal, parabéns a todo mundo que está envolvido, as pessoas voluntárias, todo mundo que quer ajudar. Eu acho que hoje eu vou tirar um pouco do meu salário para contribuir com aquele povo também. Porque um dia pode ser nós. Muito obrigado, presidente.